Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos novidade vindo da família da KTM, mais precisamente na Duke grafismo nova, tinta fresca, Ceramic White, aí na 125 a família toda da Duke teve grafismo novo agora vamos por Dark Silvio Metallic, aí está ela senhoras e senhores a Duke 200, vamos agora para 250 Ebony Black, aí está ela senhoras e senhores a Duke 250, essa aí eu achei a mais bonita agora vamos para a última, Dark Galvano aí está 390 senhoras e senhores quem gostou, deixe um like aí se inscreve no canal deixe um comentário legal que fortalece e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos